Boa noite. Boa noite. Os enviados especiais da Rede Globo chegaram hoje à capital da Líbia e nós vamos abrir esta edição com a participação ao vivo do repórter Marcos Uchoa. Uchoa, boa noite. A gente vê que você está usando um capacete, portanto está cumprindo aí as... Não, não, nesse momento não. Ah, não está. Tirou o capacete, Uchoa. Você devia estar usando o capacete. Me disseram que você devia estar usando o capacete. Vamos lá. Então, puxão de orelha no show. Eu queria que você dissesse para a gente qual foi a situação que você encontrou com o Edu Bernardes, o nosso cinegrafista, ao chegar hoje aí à Trípoli. Tá.